Hein? Tipo, pessoal jogando sinuca. Pessoal jogando sinuca. Pessoas com as sinuca lá de fora da pessoa. Tô até imaginando, ela olhou aquele taco e falou, meu Deus. Deixa eu ir embora daqui, porra. Gente do céu. Meu filho, me desculpa, meu filho. Perdão, meu filho. Lavínia, você tem a oportunidade de fazer duas perguntas para Renato Rabelho e para Sérgio Malandre. A vingança do convidado. Você pergunta o que você quiser. É, nós vamos ter que responder. Sérgio Malandre, você tem que escolher. Você tem que escolher. Vai, vai, vai. Você tem que escolher. Isso, isso. Vai, vai, vai lá, Vina. Ferra ele, vem, vem. Você tem que ter muito cabelo. Muito cabelo. O quê? Em alguma parte do seu corpo. Você tem que escolher aonde vai ser. Muito cabelo? Rápido. Porra, cabelo é uma coisa que a gente... É uma coisa. Cara, é isso. Você tem que... Vai nascer muito cabelo. Muito cabelo. Muito cabelo. Muito. Em alguma parte sua. Aonde você escolhe. A gente está sempre tirando o cabelo. Ah, porra. Cabelo, brother. A gente está sempre se depilando aí para ficar bonitinho para a gata, né? Tira o cabelo do Pedro, do papel. Eu tiro o monte. Eu vou tirando o cabelo de tudo. Porra, que pergunta louca. Ele não quer mais cabelo na vida. Porra, brother. Cabelo. Cabelo. Cabelera cabeluda. Porra, eu ia botar... Se eu tivesse que botar cabelo, eu ia botar cabelo. Porra, bicho. Já está vendo? Ele está pensando. Não respondeu. Porra, que pergunta louca, brother. Porra, cabelo... Cada vez na cabeça, então, né, brother. Porra, na cabeça... Para ficar uma juba. Cabelo para ficar... Ah, quanto mais cabelo... Cabelão, cabelão, cabelão. É, cabelão, porra. Você teria muito cabelo. É, brother. Eu vou botar cabelo hoje. A gente está tirando os cabelos do peito. Tira o cabelo das costas. Tira o cabelo lá de baixo do bagulho para ficar mais depiladinho, né? Porque, porra, a mulherada pede a depilação, né, brother? Tu não tira os cabelinhos lá de baixo, não, Rabelo? Eu não. Lá de baixo tu não tira? Ah, lá de baixo de vez em quando. Tem que tirar, brother. A mulherada pede. Até porque, entendeu? Aqui, é claro que a Lavida aqui, com todo respeito, quando você tira, o bagulho parece que estica, entendeu? É, dá uma esticada, entendeu? Então, porra... Faz duas? Vocês não gostam da gente depilado? Como é que é? Lavida, você não gosta do teu marido depilado? Você não tira os cabelinhos dele lá do peito, das costas, do pai, do branco, tudo? A pergunta era minha, eu já fiz e você demorou para responder. Entendi. A pergunta era minha, tu demorou para responder. A pergunta era minha, tu demorou para responder. Ainda estou nem expor dela, tá vendo? E não respondeu, entendi. Agora arrebenta o rabelo. Arrebenta o rabelo. Arrebenta o rabelo, bicho. O rabelo merece ser arrebentado. Se eu te contar coisas que ele fica, você gosta de fofoca? Não, para. Você gosta de fofoca? Eu vou embora. Peraí, o galeão branco, não, o galeão não. Não, o garanho. Hein? Como é que é o apelido dele agora? O garanho branco. O garanho branco. É o filme que ele fez com o Sylvester Stallone, né? Isso. Dois personagens. Arrebenta ele, bicho. Arrebenta o rabelo. Arrebenta o rabelo. Caraca, rabelo. O rabelo queria do rabelo. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta, arrebenta. Arrebenta, arrebenta. Merece. Merece. Vai fundo. Não, pode ser tranquilo. Pode perguntar qualquer coisa. Tem meu apoio. Vai fundo, vai fundo, bicho. Vai fundo. Aqui é podcast mesmo. Não precisa sacanhar. Se você tivesse que ter algum problema sério que você não conseguisse resolver e que fosse profundamente constrangedor, qual seria? Porra, caralho. Que pergunta é essa, velho? Eu não entendi porra nenhuma, bicho. Que porra de pergunta é essa? Eu vou falar uma coisa. Você está com algum problema. Eu não entendi, mas eu me perdi. Pera aí, bicho. Você tem que ter um problema muito sério. Muito sério. Já viu aquele... Já viu aquela síndrome de... Como é que é? Aquela... Tuareg? Isso. Que o cara está de bobeira conversando com você e pá, começa a gritar, xingar, é um problema. Bipolar. Não, é uma síndrome séria. A pessoa não consegue se controlar. Ah, já sei qual que eu gostaria de ter. Não pode responder essa. Hã? Não pode responder a síndrome de... Não, não respondo essa. Você tem que ter um problema sério que você não consegue. E tem que ser uma coisa constrangedora. Não pode ser, ah, eu gostaria de ser muito perfeccionista. Não. Não. Tem que ser uma coisa constrangedora. Tive problemas gástricos. Pergunta profunda, hein, Brás? Não, eu acho que eu... Eu gostaria de ter aquela do sono, que a pessoa dorme do nada. Pá! Assim... Isso não é constrangedor. É constrangedor. Não é. Imagina, você está aqui no meio da coisa... Isso é um mosquito de sete selos. Você foi mordido pelo mosquito, picado... Mas isso é uma doença, cara. Sim, sim, eu falei uma condição. Não falei uma doença. Eu entendi a pergunta dela. Eu entendi. E me ajuda, por favor. Eu entendi a pergunta dela. Ela falou assim, me ajuda. Não, não, não estou querendo sua ajuda, não. É... Não, não, não. Eu entendi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu entendi a pergunta dela. Porrada, porrada. Já entendi a pergunta dela. Ela está falando num momento mais íntimo, sacou? Num momento mais íntimo? É isso mesmo? Mais íntimo? Ela não pensou nada disso, caralho, certo? Uma coisa constrangedora, sacou? Não, não, não. Ela está falando de um problema. Não, não, não. Você tem uma condição. Uma condição. É algo que sempre acontece, assim, com você. Tipo... Você sempre brocha. Você sempre brocha. Entendeu? Você sempre brocha. Você dá sempre uma broxada. Não. Aí o que acontece? Ela quer... Não, eu quero saber. Tipo, se tem alguma coisa que sem querer você toda vez que fala cospe, você tem um problema com a língua? Cospe quando fala... É, cospe mesmo. Ele cospe mesmo. Eu? 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 Ah! Assim eu vou embora. Assim eu abandono o negócio. Você tem que ter uma condição constrangedora e você não sei como mudar o que que seria. Eu sei, cara. Tô conseguindo... Você sei que você, por exemplo, sempre ouve impropérios quando ninguém fala. O quê? Porra, fala as palavras aí. Que puta, mano. Essa mulher é culta demais. O que que tem nessa império, bicho? Tem alguma coisa aqui. Ela misturou a império com alguma coisa. Realmente... Porra, bicho. Ela falou as palavras. Como é que é essa palavra? Impropérios. Tem o quê? Impropédio? Impropédio. Impropédio. Que que é isso, né? Mão, meu camarada. Já tá... Estamos na hora de terminar mesmo esse bagulho. Eu não tô conseguindo entender a pergunta. Gente, tudo certo. Vamos fazer a pergunta. Seu diretor... Muda, muda. Traz uma lousa pra eu poder desenhar aqui. Pô, Rabelo, tu é muito burro, Rabelo. Porra, tu não entende a pergunta. Pera aí. Eu tô correndo de meu desenho. Tu não entende a pergunta? Você entendeu, não entendeu? Claro. Vem cá. Ninguém entendeu ali, olha lá. Todo mundo entendeu. Ninguém entendeu. Ninguém entendeu a pergunta. Porra. O que que é, então? Fala aí. Cara, tem uma condição que ela tá falando. Uma condição constrangedora. Hálito, sei lá. É, eu tenho... Exatamente, é. Uma coisa que seja constrangedora. Mal hálito. Eu sei que ele é cuspo nas pessoas. Eu tenho um problema que eu só ouço besteira. Eu tenho um teclo errado. Você fala assim, feliz dia dos pais, Rabelo. Manda um beijo. Então, é ter Cecília. Hã? Ter Cecília. Cecília? CC? De virilha. Que porra é essa, amigo? Que programa é esse, meu irmão? Que que é isso? Perfeito, ótimo. Gostei da resposta. CC na virilha? Isso é constrangedor. Você não consegue resolver. Não é? E pouquíssimas pessoas vão perceber. Inteligente. Você tem mau hálito, todo mundo vai... Boa, Geminiano. Cecília. Boa, boa. Aqui, 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 ó. A Lene Neves. Se a pessoa ficar acima da zona do Agrião, não tem problema. Não tem bota... Aqui, ó. A Lene Neves. Lavínia tá fora da casinha. Kkk, totalmente doido. Aqui, ó. Aqui, ó. Os comentários. Ela falou. Aqui, ó. Lê aqui, ó, Lavínia. Porra. Aí, ó. Lê os comentários. Lavínia tá fora da casinha. Totalmente doido. Nós somos nós, Geminianos maravilhosos. Kkk, ninguém tá entendendo nada dessa... Belo virou Serginho. Parabéns, Glu-Glu. Pelo seu aniversário amanhã. Quero comer o seu bolo. Ahá. Uhu. Ô, Serginho, eu vou comer o seu bolo. Ahá. Uhu. Boa. Ô, Serginho, eu vou comer o seu bolo. Que fácil. A chuva cai. A rua inunda. Ô, Serginho, eu vou comer o seu bolo. Feliz aniversário, Serginho. Que fácil. Ô, Serginho. Muito obrigado. Uhu. Sério, sério, sério. Deixa eu falar aqui, olha. Obrigado, amor. Que Papai do Céu te abençoe e te proteja. Obrigado. 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 Com muita saúde, muita paz. Obrigado. Muito amor, muitas gargalhadas. Obrigado, Davi. Que você seja muito feliz. Obrigado. Que você nunca chore. Se tiver que chorar, que seja de alegria. Obrigado. E desejo a você e a todo mundo que assistiu, viu, galera? Obrigado. Vamos ser felizes. Ô, é isso aí. Aê, Lavina. Obrigado. Muito bom, Lavina Brazai. Que uma mulher especial. Nossa Audrey Hepburn, brasileira. Lavina. Acho que eu acabei com a minha imagem agora nessa entrevista. Não tem nada. Você é linda, maravilhosa, espontânea, fala o que quer. Você vai estar amanhã no... É bom pro pessoal conhecer como você é, a sua... Loucura. Personalidade, é isso. Que as pessoas... Não, mas pô, para. Você vai estar no UOL amanhã na capa. Você vai... Você fique tranquila, cara. Não, não. Você fique tranquila. Agora, me diz uma coisa, nada disso. Seixo do céu. Me diz uma coisa. Muito divertido. Você tava com saudade de voltar a trabalhar, né? Você tava falando aqui que você tá louca de vontade. Ela vai voltar. E tu tá com algum projeto na cabeça aí, assim, de falar, pô, eu tô querendo agora, pá, ligado ao cinema, ligado a alguma coisa. Não, então, eu tô escrevendo, Serginho. Tá escrevendo? É o que o Rabelo falou. A gente tá numa fase em que a gente consegue, de repente, criar os próprios projetos. A gente já não fica mais numa dependência total, né? Exatamente. E absoluta. Então, é isso. Eu tô criando. Já escrevi uma peça. É... Tô... Já escrevi dois curtas. Tô escrevendo... É um longa. Eu tô... Tô escrevendo. É isso. Tem que fazer. Eu gosto de escrever. Eu fazia muito isso quando adolescente. Eu escrevia. E aí eu retomei. Muito bacana. A Mônica esteve aqui, né? A Mônica Carvalho produziu um filme dela. Entendeu? Tchau!